Dupla Sertaneja é atacada na internet por música transfóbica Algo muito sério, roda a vinheta! Outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu Sertaneja, o canal mais Sertaneja do Brasil Vamos lá, a gente vai deixando dentro do like aí neste vídeo, rapaz Vamos bater aí 3 mil likes neste vídeo Isso é muito importante pra gente chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho Também comenta bastante aí o que você achou sobre esta polêmica Se inscreve no canal também pra você receber novidades, notícias, quadros Essa semana vai sair as piores músicas de 2020 da música Sertaneja Então se inscreve aí, a gente traz notícias e muitas coisas massas aqui pra vocês E a notícia de hoje, na verdade, ela já saiu alguns dias atrás, dois dias atrás E é sobre uma música transfóbica Inclusive, interessante falar antes do caso Que a Deezer, o assunto é tão grave Que a Deezer decidiu remover a música das plataformas digitais dela Inclusive a Deezer falou assim Vou repetir sempre que necessário Eu não compactuo com transfobia Já tirei a música da minha plataforma Deezer Brasil E aí quem compartilhou foi a ANTRA Pra quem não sabe, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais Bom turma, o que aconteceu foi o seguinte A dupla Pedro Mota e Henrique lançou a música Lili nas redes sociais no sábado, né? E acabou sendo um dos assuntos mais comentados durante o dia Mas não foi pela qualidade da música Que a música estourou e tudo mais Pelo contrário, a letra de Lili é acusada de ser transfóbica Por revelar a história de um rapaz que se diz enganado pela namorada Que é um travesti Então a composição dessa música, antes é legal falar Que é do Bruninho Moral Lucas Massena Ricardo Rodrigo Reis Simon Marques A letra da música é o seguinte Depois de um mês de namoro apaixonado Iludido e bobo Dentro de um motel Chorando arrasado Acabei de descobrir que fui enganado Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina Uma pele macia Me enganou também Depois de uma farra embriagada Ela se entregou Só que ela não tinha o que uma mulher tem Olili Olili Por que você mentiu pra mim? Olili Olili O amor da minha vida era um travesti Então ele meio que lamenta ali De a mulher ser um travesti A música que está com 235 mil visualizações E 34 mil deslikes É muito deslike pra uma música sertaneja Eu nunca vi isso a princípio Só a música rola nelas que acho que bateu isso E a quantidade de likes 7,4 Teve mais de 16 mil comentários aí Na música de Pedro Mota e Henrique Muitas transsexuais acabaram se revoltando Gravando vídeos sobre a música Inclusive vamos colocar o trechinho da música Do refrão aí Dessa música que está sendo acusada por transfobia Olili Olili O amor da minha vida é um travesti Olili Agora muitas pessoas estão solicitando aí Que o Spotify retire a música das suas plataformas Essa música não está indo muito bem no Spotify Está com 8 mil acessos ouvintes Nessa música 8.258 E a dupla Pedro Mota e Henrique Eles acabaram fazendo um vídeo de desculpas A divulgação da música acabou numa série de críticas à dupla Que se desculpou num vídeo no Instagram Mas a estratégia acabou piorando ainda mais a situação Pois a dupla se confundiu E se defendeu de uma acusação de homofobia E não de transfobia As críticas aumentaram E os músicos tornaram a conta do Instagram privada E logo depois a liberaram Depois deste fato aí Eu vou colocar agora o vídeo de desculpas da dupla Fala meu povo Muito boa noite Aqui quem fala é Pedro Mota É o Henrique Gente, muito obrigado pelo sucesso da Lili E a gente está aqui hoje Para esclarecer também algumas coisas que estão acontecendo Estão nos chamando de homofóbicos Gente, de forma alguma Nunca vocês ouviram falar Pedro Mota e Henrique é homofóbico Pedro Mota e Henrique está zoando a pessoa Nunca, de forma alguma Pelo contrário A gente tem muitos amigos Que estão nos apoiando A gente está aí na música Agradecer inclusive eles A nossa família A nossos amigos mesmo Só que eles estão meio Com medo de expor, né parceiro? Com certeza Devido a... Ser bombadeado Igual a gente está sendo bombadeado As pessoas postando Falando que Ah, vocês são homofóbicos Que nojo e tal Tem nojo da dupla De forma alguma A gente não está aqui para menosprezar A imagem de vocês Entendeu? A gente fala que o amor da nossa vida É um travesti, né parceiro? Com certeza E nós não sabíamos que é um travesti Ou é uma travesti Como vocês estão falando Não tivemos essa orientação, né? A gente pede desculpa A todos vocês Que estão nos interpretando mal Entendeu? De forma alguma Sei que vai ter muita crítica Nesse vídeo Entendeu? Sei que vai ter mesmo Mas de forma alguma A gente veio aqui Para menosprezar a imagem de vocês Tá bom? Um forte abraço Até uma boa noite Beijo Por meio das redes sociais Eles acabaram falando Nesse pedido de desculpas Eles negaram que tenham sido preconceituosos E alegam que tem até muitos amigos gays E isso é muito complicado Na minha opinião A música é sim transfóbica Beleza, eles não tiveram a intenção De machucar as trans De falar mal das trans E tudo mais Ok Mas que a música é transfóbica? É transfóbica O pior de tudo É que a dupla Eles não aceitam Que eles não foram transfóbicos Beleza Eles não tiveram a intenção Mas a música é transfóbica É simples É chegar no vídeo Pedir desculpas E falar Ó Mil desculpas pessoal A gente vai tentar Se interar Mais sobre o assunto É Sim, a música é transfóbica É Os próximos lançamentos Vocês não vão ver mais músicas Desse tipo aqui No nosso repertório Desculpas E não falar do jeito Que eles falaram É totalmente errado O pedido de desculpas deles Na minha opinião Não cabe mais músicas Desse estilo Aqui No Brasil E no mundo No planeta Século XXI Lançar uma música como essa Uma forma totalmente apelativa De querer o sucesso Ainda mais pra uma dupla Que tá começando Tem tantas músicas boas Eu tô empresariando Uma dupla sertaneja A gente vai gravar A primeira música agora E a gente tá com tanto cuidado Procurando uma música Tem tanta música boa Tanta música boa A gente tá com um repertório Com mais de 10 músicas boas Ritzão Assim, sabe E que é músicas de romance Músicas de sofrência Não é músicas apelativas Você não precisa fazer Músicas apelativas E pelo contrário A dupla é muito boa Eu espero que Eles façam Eles poderiam fazer sim Outro pedido de desculpas Porque eu nunca vi a Deezer Apagar uma música De sua plataforma Então eu acredito Que é um assunto Muito sério Que eles deveriam Fazer outro pedido de desculpas Pra amenizar isso Porque dessa forma Eles vão começar a carreira De uma forma Já começaram, né De uma forma Um pouco ruim Eu vou colocar aqui agora Duas trans Que acabaram se revoltando No YouTube Que eu acabei encontrando No YouTube Confere aí Estavam nos chamando De homofóbicos Gente, de forma alguma Nunca vocês ouviram falar Pedro Motenrique é homofóbico Pelo contrário A gente tem muitos amigos A gente não tá chamando Vocês de homofóbicos A gente tá chamando De transfóbicos Ai, mas eu até tenho amigos Nossa, você faz essa caridade Ah, me poupe, né Quando vocês vão entender Que ter amigos Não é prova de nada Tá cheio de pais Que tem filho gay Filho trans Que são extremamente homofóbicos Transfóbicos Então, ter pessoas Na sua vida De outra sexualidade Cor, gênero Não é prova nenhuma De ausência de preconceito Vamos dar uma olhada Na música? Tá, você contou pra ela Que você é cis Ou enganou ela também? Ah, então você tá dizendo Que só mulheres cis Tem pele macia? Transfobia Vocês pediram desculpa Mas alegando Que não foram transfóbicos Peçam desculpa Assumindo que foram Ainda sobre a dupla Transfóbica Tem gente que tá falando Ai, mas pelo menos Eles pediram desculpa, né Tararã Gente, eles pediram desculpa Mas sem assumir o erro Tipo Ou seja Dará mesmo que nada Ao meu ver Desculpas assim Não valem de nada Porque eles não reconheceram Que foram transfóbicos Eles sequer falaram A palavra transfobia Nas desculpas Como vocês viram lá Eles falaram homofobia Ou seja Até no pedido de desculpas Eles foram transfóbicos Porque se eles falaram Em homofobia É como se eles estivessem falando Que a mulher trans É um homem Gay Né? Ou seja Eles foram transfóbicos De novo No próprio pedido de desculpas A gente tá passando aqui A gente tá passando aqui Pra falar dessa música Transfóbica Ridícula Que é gente Que já não tem letra Pra fazer Que é por tipo de músicas Assim Que nós Pessoas trans Sofremos Agressão É Violência Que diminui a gente Pra quem não sabe Do que eu tô falando O Pedro Mota E o Henrique Fizeram uma música Chamada Lili Que fala Que o amor Ele conheceu O amor da vida dele Que o amor da vida dele Né? E descobriu que o amor da vida dele Na verdade Era uma trans Uma travesti Então, gente Deram sim Essa música Porque é ridícula Ah, mas tá começando Na carreira Deu a ideia da letra É letra transfóbica Não tem sentido Letra assim É feio Tá? Eu até espero Que eles sejam processados Por isso Porque é ridículo Hoje Olha Olha Falta pouco Pra gente estar em 2021 E ainda com música Assim Mas esperamos Que a questão Que defende nós Homens Mulheres Trans Transsexuais Haja E tome alguma atitude Porque isso é Transfobia Totalmente É inaceitável No século Nos tempos Que estamos vivendo Colocarem uma música Com uma letra dessa Então, gente Por favor Eu sei que muita gente Vai também falar assim Ah, mas é só uma música O que que tem? Não vai mudar A transfobia não vai sumir Não, mas é por tipo É tipo Por músicas assim Que acontece A violência Dentro de uma balada Porque daí tá lá A trans Bebendo na dela Tá dançando Aí o que acontece Os caras começam a tirar sal Por causa da música Tu ia gostar De ir numa balada E alguém te fizesse Chacota contigo Por nada Por uma música Então Eu acho errado Esses funk Que eu gosto de funk Mas eu odeio Esse tipo de música Que diminui a mulher Que chama mulher De um monte de coisa Não seria justo Da minha parte Ver uma palhaçada Dessa e falar assim Ah, mas é só uma música Não É transfobia Isso não é música É transfobia E é crime Desculpa aí, gente O desabafo Mas é ridículo Um tipo de coisa dessa Tá Vão deixando aí Perguntas Pra gente responder Opções de vídeo E um beijo Pra vocês Gente Um beijão no coração De vocês E amanhã A gente volta Com mais um vídeo Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos A gente volta com o vídeo novo Tchau, tchau